Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação. Divisão de dois algarismos, dividido por dois algarismos, sem amari, resto. No cálculo com armação, primeiro vamos escrever o dividendo, que é o número que vai ser dividido. Vamos escrever o 84, que vai ser dividido assim. Em seguida, vamos escrever assim. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Em seguida, vamos escrever o divisor, que é o número que vai dividir. Vamos escrever o 21, que vai dividir assim. Vamos calcular pela casa da dezena. Não há nenhum conjunto de 21 dentro do 8, por isso, vamos calcular também pela casa da unidade. Quantos conjuntos de 21 há dentro de 84? Há quatro conjuntos de 21 dentro de 84, então o xô, quociente, será 4. Escreva o 4, que é o quociente, em cima da casa da unidade. Multiplicamos o 4 do quociente com o 21, que é o divisor. 4 vezes 21 é igual a 84. 84 menos 84 é igual a zero. Escrevemos a resposta zero assim. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 39 dividido por 13. A resposta é 3. Segundo, 48 dividido por 12. Vamos resolver como o primeiro. A resposta é 4. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Terminamos aqui o estudo de hoje. A resposta é 4.